Ser mãe é ser aquela mãe presente, mãe cuidadora, mãe que tá ali no dia a dia acompanhando seu filho, uma mãe dedicada, prestativa e amorosa. Porque na época quando eu casei, eu não sabia que eu não podia ter filhos, né? E assim, passei oito anos sem ter filhos, aí logo fui descobrir que eu tinha problema, né? Aí fiz tratamento, quando eu vi o tratamento, aí a Maísa veio ao mundo. Durante toda a minha vida, minha mãe foi minha melhor amiga, minha base. Especialmente esse ano que ela tem me dado todo o apoio possível nos estudos, no vestibular, acompanhado minha rotina, mudado a rotina dela pra acompanhar a minha também. Então a minha mãe tem sido essencial esse ano, assim como todos os anos da minha vida, ela foi essencial, minha base. A Maísa é uma filha maravilhosa, é responsável, né? Eu não preciso estar no pé dela, pegando pra ela estudar, entendeu? Ela faz as tarefas dela e as obrigações. Eu faço a minha parte e ela faz a dela. Eu como mãe, né? Faço a minha parte que é acompanhar e estar ali presente com ela 24 horas. Eu faço a minha parte que é apenas uma volta com ela. Obrigada. Eu estouacak. Eu faço a minha parte que é preciso pagar. Eu acho que era uma coisa que eu posso seller. Eu faço a minha parte que talvez tenha sido mais bom, né? Porque eu acho que fica uma appartida. Eu acho que era uma parte que eu acho que é uma pessoa que eu tirou para mim. Eu acho que era uma República que você falou que é muito muito mais forte.